Diretoria Diretoria tá de pé, aí mano, olha a revolta do moleque sofredor Se jogou nas ondas da maldade, maluco agora é tarde, é o seu pássaro de sabor É água de pedra em que vivemos, já se esquivado o tormento temos que nos libertar O clima aqui está difícil, mas se ligar em fazer o que eu vou continuar É, eu peço a Deus para que olhe por nós Dão, 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 dão Verderam meus pensamentos, mas não calarão a minha voz Dão, 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 dão Não somos fãs de canada, mas vai ficar de bob boladão Não fica esse falha na missão O funk é pra curtir na disciplina É o batidão da bachada santista Mas vai ficar de bob boladão Não fica esse falha na missão O funk é pra curtir na disciplina É o batidão da bachada santista Quero ouvir, vamos lá Diretoria tá de pé, aí mano Olha a revolta do moleque sofredor Diretoria tá de pé, aí mano Olha a revolta do moleque sofredor Se jogou nas voltas da maldade Maluco agora é tarde É o seu casal no desabou Selva de pedra que nós vivemos Nessa esquiva do tormento Temos que nos libertar O clima aqui está difícil Mas se liga aí parceiro Que eu vou continuar É, eu peço a Deus Para que olhe por nós Dão, 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 dão Venderam meus pensamentos Mas não calarão a minha voz Dão, 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 dão Eu sou guerreiro, sou CS E não admito o falho Favela, dá o papo reto Nós somos fãs de canalha Eu sou guerreiro, sou CS E não admito o falho Favela, dá o papo reto Não somos fãs de canalha Mas vai ficar de bob e boladão Não se tivesse falha na missão O funk é pra curtir na disciplina É o batidão da faixa da santista Mas vai ficar de bob e boladão Não se tivesse falha na missão O funk é pra curtir na disciplina É o batidão da faixa da santista Dão, 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 dão Obrigado.